Nossa, minha mira, velho! Não tilta. Não tô tiltando não, mano. Tu tá todo tiltado. Tu tá todo tiltado. Tu tá parecendo alguém que tá tiltado, mano. Vai tomar no cu, porra. É da hora. Tem dali vindo aí. Eu não faço ideia do que acontece nesse lugar. Eu não conheço esse mapa. Porra, parabéns pra mim. Destruiu alguma coisa do meu time. Tem Twitch aí, mano. Twitch, Twitch. O melhor jogo do mundo, sem dúvida, é The Sims and Assassin's Creed, mano. O Watson vai ganhar esse jogo do ano, velho. Tá vendo? Entrou. Caralho, entrou dois ali. Não é possível que o Watson vai perder pra Hand Dead. Puta aqui, mano. Você... Você já viu... Tô... Quem tu acha que vai ser jogo do ano? Vai. Fala pra mim. Black Op Squad. Não, eu vou ficar na toda aquela correla. Não, eu vou ganhar. Caralho! Ô, Therese, quebra essa parede aqui direito, meu amor. Por favor. Não dá pra entrar por ela, não. Aí, coisa bonita. Coisa formosa. Opa, tem Beyzer aqui. Eu não sei se é da amiguinha ou não. É da amiguinha. Correu, rushou. Tem alguém aqui na direita na escada. É, eu tô esqueleto. Peguei um. Meu Deus, pra cá é mais um bagulho gigante, mano. É caveira. Boa. 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 Eita, porra. Você marretou uma granada. Boa. Olha aí, o moleque onou, hein, nessa girada. Que delícia. Estragaram o mapa, estragaram o mapa, estragaram o mapa, estragaram o mapa. Ó, o Betsy entrou daqui. É uma merda esse mapa pro Felipe. Ninguém gostou. Aí eu gostava. A outra base era uma delícia. Beleza. E aí, pessoal. Vamos então de novo. Eu vi a Kog no Jaeger, hein? Quem lembra? Dá pra ver que a comunidade tá apoiando mesmo, né? Você vê? Depois a gente fica chato. A Kog no Jaeger e a Kog no Bandit. Puta, eu achava aquilo maravilhoso. Mano, que época pra você jogar Rainbow Sixth. Aí, eu marotar no avião, lembra? Caralho, os caras tinham nem spawnado ainda. Você já tava com a mira na cabeça deles. Era muito bom, velho. Você tá maluco. Os caras tão vindo tudo dali, ó. Vou pingar todo mundo. Foda-se. Porque eu não sei a direção mais. Tá tudo vindo daí. Tem três, velho. Tá linda essa cena. Foram uns pra garagem, hein? Ah, eu não fiz isso pra jogar essa câmera. Ah, mano. Eu tô errando todas as câmeras, velho. Eu virei um imbecil nesse jogo também. Puta vida. Olha isso, mano. Que que eu fiz? Olha as minhas câmeras, mano. Depois dá uma olhada. Pessoal, não queria falar nada, mas eu fui avistado, hein? E eu tô aqui contigo. E eu não me apertei câmeras desse mapa, não. Câmera? Que câmera? Tinha uma na esquina. Ah, sabia. Marota, Marcos. Aí, otário. Onde foi o negócio? Ali que eu marquei? Nem vi, mano. Só deitei e comecei a atirar. Deu um louco e acertei o maluco. Não sei como. Ah, não. Eu caí no atleta. Eu não tô... Eu não vi. A Twitch tá chegando pelo corredor. A Twitch tá chegando pelo corredor. A Twitch tá chegando pelo corredor. Vou te salvar, hein, Todd. Ai, God. God. God play. Cuidado. Outra vez agora. Matou. E aí, quem que tá com o The Fielder? É eu, né? Você. Vai. Passa essa porra aí. Dizzy, sai daí, mano. Planta e corra. Ó, tá ali em cima. Tem um em cima. Deve ter um embaixo também. Dizzy, sai de longe. É de glass, porra. É só o de cima, velho. É aqui, na minha frente. C4. Meu Deus, meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus. Tô embora daqui, velho. Tô me lembrando, né? Ó, tadinho, deu um bloque. O Tedinho bloqueou. Ó o Tadinho bloqueando. Mandou um nope. Eu nunca tinha visto um bloqueio de vôlei no Rainbow, mano. Que coisa maravilhosa. Caralho, isso foi muito bom, velho. Foi literalmente um toco, velho. Pareceu um jogador de vôlei agora, dando, dando... Aí viu, ó. Porra, eu joguei o Rainbow Six de risada, caralho. Já valeu o rolê, já. Eita, porra! Ah, levei um, tem a roteira. Boa, vem. Matei. Ah, eu queria pegar, eu queria pegar o bagulho. Eu dei uma tela, nada mesmo. Esse aí é igual o seu, só que se você dá um tapa, ele sai. Esse é o menino que dá o cu, amigo. Piruleta, vira o plato. Ô, Tadinho, olha lá, ô, Tadinho! Tem um cara no fundo, lá na esquerda. O Pati, tem um na direita também, cuidado. Ele veio da direita. Ó, tem um na esquerda de novo. Tá. Tem um cara em cima de mim. Knock, knock. Tem na direita, do carro aí na direita. Do teu lado aí, Pati. Tá. Tu abre aqui, ele vai... Ah! Aí, saindo até a frente. Tadinho, fica aí, fica aí um pouco. Só pra eu passar, só pra eu circular. Show. Tá na direita, tá botando a cara no buraco e saindo. Pelo outro buraco, você pega ele, pega não? É, isso que eu quero tentar fazer. Tá na direitinha do buraco. Mano, o smoke tem... Ah, não, era um. Foi. Nossa, pera que a left kill foi minha? Ah, foi. Puta que coisa, vocês vão ver essa pinada. Que vergonha. Olha isso, matei no recoil, se liga. Foi boa, porra. Foi boa, caralho. Tamo tentando, tamo tentando. Não pode se iludir não, ó. Tadinho. Tem que iludir não, né? Oh, eu tava jogando a... Eu tava jogando casal. Aí eu vi esse holograma, eu... O cara até fica e não morre, dando tiro pra caralho. O negócio começou a glistar, eu falei... Ah, agora tudo faz sentido. Que isso? Aí ela tá ali, atrás da academia, você viu, né? Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei ela. Tinha, ó, tinha um smoke aí também. Um smoke morto. Não tem ninguém na dupla, já tinha? Pode sair então. Por quê? Só fica, só fica que eu vou segurar as escadas. Ó, esse drone destrutivo atrás fica dando dano, velho. Relaxa que eu vou destruir... Bom, já era, já era o drone, relaxa. Voltei, voltei. É caralho. E aí? E aí? Tamo voltando. Não era gaveta não, Jor. É uma caixa de sapato, velho. Eu não tenho gaveta em casa, não. Eu gosto de gaveta. Gaveta dá azar. Eu não posso ter gaveta porque eu vou enfiando tudo, mano. Eu comprei a porra do bidê pro quarto lá. Coloquei um bidê de cada lado da cama. Eu enfio tudo lá, velho. Peraí, 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 peraí. Um bidê? Você comprou um bidê sem místia no quarto? Que porra! Desculpa. É que aqui em Curitiba a gente chama Criado Mudo de bidê. É Criado Mudo. É Criado Mudo. Mano, por que vocês fazem isso com a vida de vocês, velho? Que confusão! Desculpa, Criado Mudo. E aí eu vou procurar um bagulho. Ah, cadê meu tênis, Criado Mudo? Cadê minha roupa? Cadê... De vez eu guardei os switches no Criado Mudo. Caralho! Eu tô aqui pensando, velho. Vocês recebem um visitante, sei lá, de qualquer lugar do Brasil. O cara lá fala, ô, Adrins, onde é que tem um bidê? Aí você fala, ah, tá lá no quarto. Aí o cara vai entender. Não, e porque quando eu fui comprar eu falei bidê na loja. E o cara tinha um sotaque meio diferente. Ele ficou melhor com uma cara estranha, assim. Bidê pro quarto meu, amigo. Aí vocês tão se trolando, velho. Não dá nem pra defender. Por que eu vim de pussy mesmo? Tá bobo, né? Ó, tem um cara subindo. Acabei de marcar onde eles tão aí, ó. No outro prédio. Ah, não mentira que ele viu minha câmera. Ah, mano, nem fudendo, velho. Tem cara no telhado mesmo. Tem cara bem aqui, ó. Vou deixar um presentinho aqui. E olha as abelhas aqui. Aí tem que ficar parado? Fudeu. Tem. Aqui não pode se mexer. Só pode mexer a mira, só. Oxe, agora o pussy... É tudo? Aí, aí, aí. Onde, 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 onde? Sei lá, levei do N.A. Levei da direção do dock ali. Não, não. O pussy já era Tungle quando a gente pôde jogar, não, né? Não. É, colocaram Tungle. Acho que tava quebrando muito scroll de mouse, essa porra. Eu não fiz isso. Velho! Pode dar esse mole. Ai, socorro! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Voltei, gente. Tá tudo bem. Tá aqui do meu lado. Tô escutando. Em cima, embaixo, fora. Tá na minha direita. Eu não sei. Onde você tá mirando aí mesmo? Não sei se é fora ou dentro. Não sei se é na varandinha. Opa, escada! Caralho, olha essa pinada. Nossa, hoje nós vamos dormir diamante mesmo, hein, velho. Eu vou te falar que a gente tá meio nervoso mesmo. Quando começar as ranqueadas, eu vou ficar louco. Ó, ó. Eita, só as mira fiadas, filho. Manu de Oliveira. Também sou de Curitiba e nunca ouvi isso. Aí, ele está inventando aí, ó. Não, mas eu ia de Curitiba na minha casa. O Nicolas falou. Não usou os curitibanos, não. Aqui nós é baguá. Nós é baguá, pia. Barcos de Muso. Sou de Curitiba e nunca chamei criado o mundo de bidê. Mentira dele. Falou besteira e não admite. É verdade. Toma essa cusada aí. Procura aí, procura aí. Móveis, bidê. Todo mundo procurando aí agora. Não, mano, vai aparecer um monte de piroca. Não, para. Ninguém me entende. E quando você pesquisa móveis bidê no Google, aparece os criado-mudo, mano. Que nada mesmo. Eu estou falando, porra. É que isso aí chama bidê em algum outro país. Em algum outro país chama criado-mudo de bidê. Tudo tem explicação mundiológica, porra. Vocês vão criticando aí, mas tudo é cultura. Aí, eu não estou criticando nada. Eu só vou mijar no seu criado-mudo e quero ver você reclamar depois. Passar a bunda no criado-mudo, Rodrigo. Não, pera aí. Eu não passo a bunda em bidê, não, tadinho. Você está usando esse rato. Eu quero que você dê que um dos meninos aqui de casa tem essa porra. É uma outra privada. Eu não piquei, mano. Então você tem, tipo, três bidê na sua casa, é isso? É, tem. Não, mas pera. Ele é bidê? Ele é bidê? Ou ele é aquele negocinho de lavar a bunda lá? Aquilo não é bidê. É, não. É uma privada que joga um jato para cima. Ah, não. Isso aí não é bidê, não. Isso aí é... Bidê é o quê, então, diabo? Bidê é aquele negócio de... O que é bidê? Não, gente. Não, não. Tá louco? Não, gente. Tá confundindo com o Mictório, mano. É. Caralho. Caralho. Tá... Eu confundi mesmo. Ai, caralho. Eu confundi mesmo. Aqui na minha frente, cara, com o escudo que dá choque, mano. Tem o maluco ali no... dentro. Ainda destruiu o Butch aí pra mim ou o Maverick? Não tô conseguindo abrir por causa dele. Pelo amor de Deus, Valky. Não põe a boca assim, velho. É louco, a gente vai reclamar já. Reclama não, vó. Desculpa, meu ousado. Tô dando choque no maluco ali. Tá full chutado. Onde é essa porra? Embaixo? É embaixo, porra. Eu tô aqui passeando pelo mapa. O maluco tá muito puto. Calma, Toddy. Calma aí, Toddy. Fica parado aí, fica parado aí, fica parado aí. Tá ali, ó. Tô marcando. Tem dois, hein. Não sei onde tá a caveira. Tô marcando um. Calma aí, calma aí. Não, Toddy. Não avança, não avança. Deixa ele vir que eu pego aqui. Fica aí, fica aí que você tá pegando. Fica aí, fica aí que você tá pegando. Fica aí, fica aí. Fica aí. Ó, tá lá embaixo, tá lá embaixo o outro ali. Ela caiu, hein. Ela caiu, hein. Ela entrou. Aí. Boa, garoto. Boa. Ufa. Boa. Saúde foi bonito. Boa. Aí morri igual um cotoco, velho. Porque aí esse bolo que tá vindo subir na escada, aí que eu olhei pra baixo mesmo. Olhei pra escada de baixo. Falei. O Marcos mandou pra mim. O mano chama o criado mudo de BD. O outro pensa em Mictório. O que vocês estão usando? Tá vendo? O que é isso? O que é isso?